Ontem eu tava conversando com um amigo palmeirense, eu tenho também um amigo palmeirense que me liga mais ou menos umas 5 e meia da manhã, mas ontem ele tava ligado à noite. E ele me falou o seguinte, André, esse Boca, ele não é um time bonito, ele não é horroroso que nem falam por aí. Ele não tem nada demais, só que é o Boca, só que é o Boca, e a gente sabe, cara, é copeiro, 6 títulos de Libertadores, tá toda hora aí, 19ª semifinal do Boca Juniors na história. E assim, cara, é um time que é muito bom que o Palmeiras defina em casa, porque eu acho que é uma vantagem mesmo, mas com o Boca passa a não ser tanto, porque o Boca não sente esse tipo de... Boca já foi campeão, inclusive, em cima do Palmeiras, de Libertadores, jogando fora, eles vêm, aí eles fazem aquele, dão aquela murchada na bola e começam a trabalhar de lado e catimba e deixa nervoso. Então, assim, Túlio, que semifinal vai ser essa, hein, Túlio Ligeiro? E André, você foi muito bem, o jogo não foi dos melhores realmente, não à toa foi 0x0 no agregado, né? Tanto na ida quanto na volta, Boca e Racing tiveram dificuldade de abrir o placar, mas explica muito o que é esse Boca Juniors. É um time que tem, sim, alguns jogadores de qualidade, mas não é aquele time que vai te dar um espetáculo, longe disso. E, inclusive, tem uma estatística que é curiosíssima, que é essa daqui, ó. Boca Juniors matou os últimos oito jogos de mata-mata da Libertadores? É o time que parece que quer ir para os pênaltis, sabe? Eu sei que não é isso, mas parece que ele quer levar o jogo para os pênaltis. Ele empata, 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 empata. E, assim, eu tô estupefato pelo fato de terem sido sete empates por 0x0. Caraca, velho. Então, assim, o Palmeiras pode, sim, esperar um adversário que, ainda mais na condição do Palmeiras ser, na minha visão, amplo favorito, o Boca vai ficar amarrando o jogo. O Boca não vai querer ficar jogando. Vamos ver como o Palmeiras vai trabalhar essa questão. Eu, todo mundo sabe que, assim, todo mundo sabe que eu tenho um time, né? Todo mundo sabe que eu sou corintiano. Nasci corintiano, já fui fanático, já fui hoje. Hoje, cara, eu me divirto vendo... Não é que eu me divirto. Eu não me diverti vendo o jogo do Corinthians tomando... Era para ter tomado 15x0 na terça-feira. Mas eu consigo ver o jogo de uma forma leve. Eu consigo, terminado os 90 minutos, eu consigo, sabe, inclusive tirar sarro do próprio time, tirar sarro do próprio torcedor. Eu, hoje, sou muito mais light, graças a Deus, né? Então, assim, todo mundo sabe que eu sou um corintiano em termos de rivalidade e tal, bem meia tigela. Um corintiano bem safado. Porque eu sou um corintiano que gosta do Palmeiras, né? Eu tenho uma história de... Profissional. É, setorista do Palmeiras. Moro do lado do Palmeiras, tenho grandes amigos palmeirenses. E aí, alguém estava perguntando aqui... André, você, como corintiano, vai torcer para quem? Palmeiras e Boca. Mas isso é óbvio. É óbvio que eu vou torcer para o Palmeiras. Eu achei que você ia lançar um plot twist e falar... É óbvio que eu vou torcer para o Boca. Não, o Boca eu não consigo, cara. Não consigo. E não é só porque aquela história de... Ah, Argentina e tal. Porque o Boca é chato. O Boca é mala. E quando a gente fala isso de um outro time... É normalmente porque a gente admira. A gente vive falando isso de argentino, né? Argentina é mala, Argentina... Quando a gente vê a torcida argentina... Num jogo de seleção, a gente fala... Ah, a gente podia ser assim, né? A gente podia torcer que nem eles, né? A gente podia ter esse. E a nossa torcida de seleção é uma torcida... Ave Maria. Então, cara, é lógico que eu vou torcer para o Palmeiras. Vou torcer para o Palmeiras porque o Boca não gosto. E vai... É um time nojento, velho. Um time, sabe... É duro, velho. É duro enfrentar esse Boca. Vou torcer para o Palmeiras. A gente vai falar mais sobre isso. A gente vai falar... Vamos ter tempo para falar desse confronto. Que é só no final do mês o jogo de ida. Tá? Só no final do mês. E a partida de volta já é no... No começo da... No começo do mês de outubro. Tá? Não gosto, velho. Não gosto do Boca. Não gosto.